Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Do que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Um novo sentivo pra viver Vem cantar uma noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja pra que tudo vem Flores, franca, paz e evanjá Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Deu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Vem cantar uma noite Quero ser feliz também Navegar as águas do teu mar Deseja pra que tudo vem Flores, franca, paz e evanjá 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 Flores, franca, paz e evanjá